Honda atualizou a nova Bross 2024, vem nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo nos mínimos detalhes. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte. Bom, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Bom, vocês estão ligados né pessoal, novos modelos estão vindo agora para o mercado de 2024. E a Honda não cansa de surpreender com suas atualizações poderosas para o nosso mercado para o ano que vem. A moto da vez é uma das que mais se emplacam na sua categoria de motos, que é a Bross 160. Por incrível que pareça, é uma moto que o brasileiro gosta demais e está emplacando muito aqui no Brasilzão. Porém, como aquele velho ditado, o time que está vencendo não se mexe, a Honda leva ao pé da letra com maestria. E se você está procurando alguma mudança na ficha técnica dessa moto, você já pode tirar até o cavalinho da chuva. Questão de motorização, ficha técnica, enfim, não teve nada de mudança, a não ser aquilo que a gente já está acostumado. Cores e grafismo. Então, eu vou mostrar para vocês aí na tela agora, tá bom? Rapidinho, vamos lá. Como vocês estão vendo aí, esse é a cor nova, branco com laranja e azul. Pode ver que o banco também tem aquela cor azul, até que, sei lá, ficou esquisito. Vem ainda com a sanfona na bengala também, a moto é mais do mesmo, o varal ali na frente do painel. Enfim, isso aí vocês estão vendo as imagens com um pouco mais de detalhes, tá pessoal? A rabeta, nada muda, mesmo sistema de iluminação, mesmo escapamento, mesmo banco, só mudou cor mesmo, tá? O banco ainda tem na cor preta, a moto está na cor preta, tem na cor vermelha também. Se eu não me engano, já tinha essa cor. Mas, enfim, né? Estamos vendo aí agora. Olha, as três motos juntas, só para vocês terem uma ideia, tá? De como está essa moto agora, tá bom, pessoal? E, também, né, não poderia ficar de fora o aumento no preço também da Bross, né? Não poderia ser diferente, afinal, né, com essa atualização fantástica, é normal que aumente o valor da moto, não é verdade? Isso também significa um aumento de R$ 726,00 em relação à versão 2023. Se em 2023 custava os seus R$ 17.960,00, lógico que é preço sugerido. Na loja chegava R$ 24.000,00. E agora, pasmem, tá? Quase R$ 1.000,00 de aumento, né, meu filho? Tá agora na casa de R$ 18.686,00. O tintinha cara, hein, Dona Onda? O tinta cara, rapaz, R$ 1.000,00 para trocar a tinta. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Sobre o site onde tem os modelos 2023 da Bross, os modelos que são vendidos no mercado brasileiro. Vem comigo, que vocês, só para a gente ter uma noçãozinha, né, do que vai acontecer com esse modelo, só porque mudou a cor. Vem comigo. Então, como vocês estão vendo aí, realmente, né, os preços estão bem exacerbados, né? A Bross, em vários lugares do país, já estava sendo vendida a R$ 26.000,00. Para vocês verem aqui, ó, em Belém do Pará, R$ 27.000,00, uma Bross 160,00. Lembrando que Bross, né, é o mesmo motor da Titã, 160 cilindradas, 5 marchas, tá? Não tem nada de diferente, não tem um ABS na roda traseira, não tem porta USB. É uma moto seca, básica e está sendo vendida, né, a preço de PPS de XRE300. Lembrando que, pelo mesmo valor, ou até menor, você consegue achar motos superiores no nosso mercado, tá bom? Temos um caso aí da NK 150 ou 160, da Raudium, não lembro agora, tá? Mas acredito que é 150, que além de ter o ABS na roda dianteira, ela também tem porta USB e é muito mais barato do que, né, uma Bross 160. Mas lembrando, tá, pessoal, Ronda faz desse jeito, é o modo de agir da Ronda, porque a Ronda está em todo o território nacional. Não tem como, tá? A Ronda vai continuar surfando, os lojistas vão continuar colocando esse preço, vocês estão vendo aqui agora. Ainda mais agora que a Bross está a 19 mil praticamente de PPS, meu amigo. Eu, olha, eu vivi para ver uma Bross custa R$ 19 mil de PPS, mas você o que, né? Aqui é Brasil, beleza? Então, pessoal, se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal em Cobatilha para gerar um beijo no coração e tchau! Música